Hoje para fazer uma apresentação de mais um indicador que eu acho fantástico para a turma que gosta de operar pullback aí, aquele momento onde a gente chega para agredir o mercado, aquele momento que você pode entrar, um momento teoricamente melhor que tem para você entrar na operação são nos pullbacks, né? Então eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui, um indicador chamado Midas, que ele aqui, ele é conhecido como ViewApp Ancorada, mas o nome original dele é Midas, certo? Ele aqui é um indicadorzinho com o nome ViewApp Canal, que é uma das ações que eu peguei ele, mas o nome famoso dele é Midas. Então vamos lá turminha, eu acabei de adicionar ele aqui, o ViewApp Canal, quem não tiver o Midas, que é o ViewApp Canal, manda um e-mail para o xerife, o xerife manda para você de graça, não cobra nada, a venda dele é proibida. Então eu adicionei ele aqui, ele é essa linha amarela, eu vou adicionar duas vezes aqui, porque eu vou mostrar ele na máxima e ele na mínima. Então eu vou adicionar ele duas vezes, pronto. Então o xerife vai fazer aqui como se simulasse aqui, aquele dia que foi na sexta-feira, tipo assim, em que momento você deve entrar para pegar o primeiro Pubeck baseado no Midas. O xerife vai colocar ele aqui, deixa eu colocar aqui, ele voltando aqui, deixa eu botar ele pegando aqui, as 17 e 54 da sexta, da quinta-feira, que o último topinho foi esse, 17 e 56. Então vamos lá, 17 e 56. E eu vou colocar a data, uma data anterior, duas anteriores, três anteriores, quatro anteriores, pronto. Porque isso é baseado na data de hoje. Então a data, ele pega a data de hoje, menos quatro, dá 21, certo? Então isso daqui você, quando você está operando no mesmo dia, o padrão é zero, certo? Então o xerife vai pegar aqui, ó, 17 e 55. Vamos lá, 17 e 55. Ele já está marcando aqui que baseado nisso aí, a View Up, o pullback foi aqui, ó. Mas aí para a gente fazer um negócio bonitinho, organizado, eu vou mandar ele vir aqui pegar a máxima, avisando que isso aqui vai ser um a View Up que vai marcar a máxima do movimento. Então em Source aqui, eu mando ele pegar o High e ativar a coloração, sim. Pronto. Tomei, olha que coisa linda. O mercado abriu na sexta-feira, ó. Eu tinha marcado o último pullbackzinho. E como o mercado a gente sabe que é uma continuação, ó. Olha só, isso aqui é o gap, o famoso gap. Que é nada mais do que um candle invisível. Porque o mercado, ele fecha. Mas isso aqui é um candle gigante vermelho, né, vendedor. Então o mercado veio pra... Ó, quando ele fez o primeiro pullback aqui, onde é que o pullback parou aí? 690 pontos. Parou exatamente nela, no Midas. E dali derreteu, tá vendo? Então vocês vejam que... A turma diz muito que quando um suporte... Quando o suporte é rompido, vira resistência, né? No caso aqui, quando a resistência é rompida, vira suporte. Então, ó. Ele veio cá. Desceu. Voltou. Brigou na View Up. Depois voltou aí. Ela própria já virou suporte, tá vendo? Então, é um ótimo indicador isso aí, turminha. Eu vou colocar agora... Deixa eu... Deixa eu remover aqui os outros indicadores. E eu vou colocar agora o outro Midas aqui pra gente tentar agora ao contrário, que é de baixo pra cima. A gente bota o canal. Pan. Eu vou colocar 3 aqui, porque ele vai pegar desse dia. 3. O horário aqui, vamos supor... Ah... Eu quero pegar nesse horário aqui, ó. 10h35. 10h35. Eu vou colocar o Source. Ele vai pegar o menor... Baseado no menor. Ele vai tentar encontrar os possíveis e supostos, né? Então, baseado na View Up, que é uma linha que pega preço ponderado por volume, mas ancorado a partir do ponto que eu quero. Então, o mercado subiu, 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 voltou. Olha aqui onde é que ele parou aí. Bem pertinho da View Up. Depois subiu de novo aí, 600 pontos. Onde é que ele voltou? Pra cima da View Up, tá vendo? Subiu de novo aí. Quando ele voltou, onde é que ele parou? Na View Up. Só que dessa vez... Vamos transferir agora a View Up aqui pra esse setor, olha. O 1454. Pra vocês verem o quanto o mercado respeita isso. 1454. Olha só, turma, que coisa linda isso aqui, ó. O mercado veio, testou ela, ó. Ok. Isso aqui é como se fosse o último fundo, né, ó. Desse setor. Então, ele veio, desceu, bateu nela, voltou. Ela saiu conduzindo, 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 chegou aqui. Onde é que ele tentou fazer um pullback? Nela. Ainda subiu 250 pontos, tá vendo? Depois derreteu, tranquilo. Ele fez aqui o novo fundo. A gente vai transferir a View Up, esse setor aqui, ó. 1641. 1641. Olha só que coisa linda, ó. O mercado saiu, deu uma arrancada daqui. Voltou onde é que ele parou? Na View Up, que tava ancorada aqui nesse último fundo. Subiu. Quando voltou, parou antes da View Up. Mas parou quase lá. Se eu transferir essa View Up pra cá, eu tenho certeza que ela vai marcar aqui. Quer ver? Que foi o último pullback. É 17,16. Então, turminha, é 17,16. Quer ver? É. Ultrapassou um pouquinho. Mas o mercado desceu. Voltou e respeitou ela. Vocês estão vendo? Turminha, eu vou pegar mais um dia pra trás aqui pra gente ver. Isso aqui é muito interessante, olha. Olha. A gente vai pegar aqui o dia 21. Deixa eu colocar aqui a View Up aqui. View Up canal, que é a View Up ancorada. Eu vou colocar aqui um momento pra eu, o xerife gosta muito de operar e pegar a tendência e muitas vezes eu começo a defender além do ponto. Essa ferramenta, ela vai me auxiliar a indicar a partir de que momento não vale mais a pena eu defender o preço. Olha só que coisa interessante. Nessa ladeira que ele fez aqui, ó. Nessa ladeira que ele fez aqui, ó. Eu vou colocar a View Up aqui pra gente ver até que ponto valia a pena eu defender. 10,40. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. 10,40. São dias anteriores. Eu acho que é 3, 4, 4. Pronto. Porque é 4 que é baseado na data teórica, que é 25. E ele tá voltando pro dia 21. Então são menos 4 dias. Eu vou colocar aqui pra ele pegar a máxima do candle e plotar a cor. Pronto, ó. Olha onde é que quando ele começou a descer, olha. O primeiro pullback vem aqui, vem nela. Aí fez o segundo pullback. Desceu, se afastou, eu procuro andar com a View Up pra poder eu ficar bem coladinho no preço, olha. Vou transferir a View Up agora pro 10,59. Olha só que coisa interessante, turminha. Quando o mercado desceu 800 pontos, ele voltou, olha. Respeitou ela, olha. 400 pontos. Desceu. Voltou, mas 350 pontos. Onde é que ele respeitou? Bem próximo dela, tá vendo? Aí o mercado derreteu, olha. Nessa segunda derretida, o xerife vai transferir a View Up agora pra esse último topo aqui. 11,28. Vamos ver. 11,28. Olha só que coisa linda, turma. O mercado quando desceu, voltou, olha. Exatamente no Midas, ó. A View Up é ancorada. Desceu. Voltou, olha. 500 pontos. Um ótimo ponto de entrada na venda. Por quê? Porque aqui é a última. Aqui é como se fosse o último ponto pra ele iniciar uma reversão. Porque se ele acelera aqui, virou uma reversão. Uma reversão desse pequeno movimento, não do dia. Então a galera que espera pra entrar aqui, olha. Aproveitou, ele voltou, testou, olha. Mil pontos. Olha que coisa linda. Então vamos, 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 eu vou deixar plotada essa daqui, que é como ele respeitou ela, olha. Mas se você não quiser deixar plotada ela, você plota no último topinho, olha. 12,24. Que foi a última grandificada que ele deu. Então eu vou aqui, olha. 12,24. Olha só que coisa interessante, turminha. O mercado derreteu, né? Afastou-se dela. Foi voltando gradativamente. Perto dela ainda vender, olha. Só que, olha só, olha só que coisa interessante. Eu vou até dar um zoom aqui pra vocês verem. Baseado no último topo, quando o mercado volta pra testar ela, olha. Olha, tentaram vender, tentaram vender, tentaram vender, tentaram vender. O mercado não desceu, olha o estouro que deu, olha. 220 pontos. Exatamente no rompimento da, da view up ancorada, do Midas, né? E vocês observem que a possível reversão do movimento aconteceu exatamente com esse cara aqui, olha. Que foi exatamente o primeiro cara que rompeu com força a view up ancorada. Vocês estão vendo? Ó, e daí eu posso pegar aqui, ó. Adicionar agora, eu vou adicionar ela de novo. Só que agora eu vou colocar agora... Menos 4 dias, que é 4, pra pegar a data de hoje. Eu vou botar as 14 horas. 14,00. Só que eu quero pegar a partir desse topinho aqui, desse fundo aqui, ó. 13 e 11. Então, eu vou chegar aqui, ó. 13 e 11. O source, eu vou pegar o menor valor e ativar a coloração de compra. Olha, olha o que é que o mercado fez, Turminha. Que coisa linda. Não foi o último fundo? O mercado tentou subir. Voltou, ó. Onde é que ele parou? Exatamente na região da view up ancorada. Quando ela arrebentou a outra view up que marcava a região da zona vendedora, o mercado arrebentou, sinalizou que ia começar a subir. Voltou, olha. Desceu. Onde é que ela ancorou? É praticamente nas duas, ó. Mas essa daqui de baixo é que indica a região de compra. De lá, o mercado subiu, olha. Se eu transferir essa view up pra cá, olha. 14 e 20, ó. Olha lá. 14 e 20. Olha lá. O mercado sobe. Tentou voltar. Subiu de novo. Olha, onde é que ele parou, aí? Exatamente nela. Vocês estão vendo, meus amigos? Então, isso daí demonstra o quanto é interessante esse indicador. Mais uma vez, o xerife não usa nenhum indicador como determinante pra tomada de decisão. Mas eu tenho um indicador pra cada tipo de situação. Esse indicador, ele é excelente nos dois sentidos aqui. Porque se eu tô descendo vendido, eu quero saber até que ponto vale a pena eu absorver as retrações. Então, a partir do momento que o cara desceu vendido aqui, olha. Retraiu o cara, pau na venda. Retraiu o cara, pau na venda de novo, olha. Retraiu aqui, não chegou nem perto, pau na venda de novo. Retraiu aqui perto dele, pau na venda de novo. A primeira vez que ele arrebentou, nessa rompimento o cara já não defende mais. É o ponto de o cara estopar. Aí o cara pode usar outros indicadores, como a gente usa o Waze Wave, como o Stop ATR. Mas isso daqui é como se fosse a última barreira que o mercado tá indicando que ele vai iniciar uma reversão. É com esse indicador aqui, com a viu apencorada. Porque a partir dele, turminha, o mercado dá duas puxadas pra cima, vem testar essa zona de novo e dali ele dá uma arrancada de 1.200 pontos. Tá vendo? Então, turminha, isso daí é mais uma novidade aí pra turma que não conhecia. A viu apencorada, que é em outros indicadores conhecidos como Midas, que foi o cara que inventou esse conceito, porque o viu apen é um conceito que já existe há muito tempo. Mas a viu apen é baseada no dia. Então, a viu apen padrão que vem no mercado, olha. Eu vou botar aqui pra vocês verem a viu apen que vem no Profit. Ela é uma viu apen diária. Olha, essa linha é laranja, tá vendo? Mas aí é importantíssimo você saber até que momento vale a pena você defender um preço. E com a viu apencorada é lindo de você fazer isso. Olha aqui, olha. A defesa de preço aqui foi até esse cara aqui, olha. É tudo que... 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 Obrigado.